Bom, a gente está aqui na Avenida Rio Branco com Rua dos Gusmões. Esse é um estabelecimento que está para alugar. Ele era um estacionamento e a fachada dele, parte da fachada de vidro dele foi quebrada ontem. Alguns funcionários já chegaram aqui, eles não quiseram falar com a gente, mas já vão começar a limpar isso que vocês estão vendo aí.